Olá, esse é o último capítulo da novela Sim, a moça. E você está assistindo a novela Viver a Vida? Eu vou fazer os vídeos da novela Viver a Vida todos os dias aqui no canal. Se você quiser acompanhar a novela aqui comigo, se inscreva no canal e assista o link do capítulo de amanhã, que eu já fiz, está aqui no topo dos comentários e o link também está aqui na descrição desse vídeo. Agora vamos para o vídeo. Frei José está lá amarradinho, gente, no tronco e diz o que está esperando o barão. E o barão diz que alguém me diga onde está o meu ouro que foi roubado. Me diga, Rafael, fale, bastardo, cadê o meu ouro? Maria das Dores chega e diz ele ao seu filho, coronel, ferreira. Logo em seguida, Augusto chega e diz, abaixem as armas, porque eu estou mandando. Rafael chora ao ver a Maria das Dores e desmanha você. Maria das Dores diz, sou eu, meu filho, e faz carinho no Rafael. Maria das Dores abraça o Rafael. E o Augusto se aproxima do barão e diz, abaixa esse chicote agora. Pare com essa loucura. Agora eu vou dizer sobre o telegrama que eu recebi que abalou toda a Araruna. E com certeza vai abalar o país. E vocês, depois que concluída a leitura deste telegrama, queime suas inúteis cartas de alforria. Ouça, barão, a princesa Isabel assinou a lei Áurea, proibindo a escravidão. A abolição chegou, barão, e todos comemoram. Sim, a moça Rodolfo fica muito feliz. E o barão fica furioso. E os escravos queimam as cartas de alforria e comemoram a liberdade. Enquanto a bar está cuidando do filhinho da sinha moça, a sinha moça e o Rodolfo se aproximam. E a bar diz que está na hora da sinha moça dar de mamar pro neném. A sinha moça diz pra bar que a escravidão acabou. Bar se emociona. Bar diz agora você não vai mais querer que eu fique. E a sinha moça diz você é livre, bar. Mas eu vou ficar triste se você for embora. E a bar diz que vai ficar com a sinha moça, ajudando a cuidar do nenenzinho. Enquanto o barão está frente a frente com a Maria das Dores, Rafael, Cândida, todos. E a Maria das Dores enfrenta o barão. E o barão diz Maria das Dores. Esse rapaz é seu filho? Maria das Dores diz sim. E o barão diz seu e de quem? Maria das Dores diz meu e de mais ninguém. E o barão já chegou aqui na cidade dizendo, alardeando que era meu filho? Você confirma isso? Maria das Dores diz não. Não, ele só se basta a si próprio. Não precisa de ninguém. E agora ele tem a mim de novo. E não há de reconhecer como pai o senhor, coronel. E o barão diz estou disposto a aceitá-lo como meu filho? Se você confirmar? E a Maria das Dores diz seria uma vergonha pra ele ser filho do barão de Araruna? Vamos, meu filho, não temos mais nada o que fazer aqui. Rafael e Maria das Dores vão embora. E o barão fica lá. Todo sem graça vai falar com os amigos escravagistas e diz É, senhores, fui vítima de uma armação. E esse rapazinho não passava de um bastardo mesmo. E os amigos do barão saem e deixam ele falando sozinho. Barão fica sozinho. Júcio e Balbina entram e dizem que o ouro está enterrado na senzala. E no quarto da sinha moça, Cândida e a Bá e a sinha moça estão conversando. E a Cândida e a Zé, a Maria das Dores, olhou o barão de cima e ainda negou que o Rafael era filho. Do barão, aliás, desdenhou a paternidade. E a Bá e a Zé, agora a nossa menina, precisa descansar. Cândida e a Bá saem do quarto. Rodolfo vai falar com a sinha moça. E diz que os escravos foram comemorar a liberdade na cidade. E que o barão está trancado no escritório sozinho. E no meio da noite, Cândida acorda, estranha o sumiço do barão. E pergunta para o Bastião se ele sabe onde o barão está. O Bastião diz que não sabe. E o barão está lá com a pá na mão, indo na senzala. Tentar encontrar o ouro dele. Enquanto a Cândida fica pensando em como ela vai suportar a presença do barão. Enquanto isso, gente, o barão está lá tentando encontrar o ouro dele dentro da senzala. Justo, Fugêncio e Balbina trancam o barão dentro da senzala, gente. O Bastião ajuda eles e ele está com fogo em volta de toda a senzala. E o barão nem se dá por conta. Fica completamente louco lá tentando encontrar o ouro que nem está lá. Bastião se arrepende e diz que nós estamos nos comportando pior do que ele. Vamos salvar ele. E o Fugêncio está maluco? Nisso Rafael e Ricardo chegam correndo. E ao verem que a senzala está pegando fogo com o barão dentro, exige que eles ajudem a abrir a senzala. Eu justo, Fugêncio, todos, Rafael e Ricardo, todos acabam ajudando ainda. O barão sair da senzala. E o Rafael tenta tirar o barão. O barão diz que não vai, que vai pegar o ouro, o ouro. E o Rafael e o Ricardo tiram o barão de lá à força, salvando a vida dele. Rodolfo, Cândido e assim a moça chegam e levam o barão para o quarto. Que está desacordado. Enquanto o justo, o Fugêncio e o Balbina vão para ir embora e o Bastião diz que vai junto. Enquanto os escravos todos estão indo embora, na casa do barão, Augusto está lá conversando com Fontes, o Rodolfo, o Rafael, dizendo que os escravos queimaram as senzalas e foram embora de todas as fazendas da região. Cândida chega e diz que o barão quer falar com o Rodolfo, Fontes e o Rafael. E o Frei José? Sim, a moça, a Bá estão lá com o barão, que está muito ruim. Entram o Frei José, Cândida, Rafael, Rodolfo, Fontes. O barão pede que o Rafael se aproxime dele. Rafael senta na cama ao lado do barão, constrangido. E o barão diz, Rafael, meu filho. Eu tinha um filho varão e não sabia. Me dê a mão, meu filho. Rafael dá a mão para o barão. O barão diz, você me odiou tanto, eu te odiei tanto. E a Cândida diz, ele sabe, Rafael, que foi você que o salvou. Rafael diz, não fui só eu. Fugêncio, Justo, Bastião, Ricardo me ajudaram. E o barão diz, os que mais me odiaram, me salvaram. Frei José, um homem pode se arrepender dos seus erros quando está prestes a bater as botas. E o Frei José diz que sim. E o barão diz, doutor Fontes, Rafael, estou lhe pedindo perdão, seu bastardo mestiço. Rafael chora. E o barão diz, diga, pai, me chame de pai, meu filho. Me chame de pai, eu estou lhe pedindo. E se você conseguir, filho, me dê um abraço. Sim, a moça pede que o Rafael chame o barão de pai e o abrace. Rafael abraça o barão. E chama o barão de pai. Barão chama o Rafael de filho e bate as botas nos braços do Rafael, que chora. Rafael perdoa todas as maldades que o barão fez. O que vocês acharam, hein? Todos choram pelo que aconteceu com o barão. Oito meses depois, os italianos chegam a araruna. Na tipografia, Rafael chega e pergunta para o Augusto onde a Juliana está. E o Augusto diz, não diga o que eu falei, mas ela está com muitos enjoos na cozinha. Mas não conte o que eu disse, hein? E o Rafael fica super feliz e desenjoada. É isso? Enjoada? O Augusto diz, isso mesmo, vai falar com ela. Rafael corre na cozinha e o Augusto fala sozinho o que diria o barão de araruna se soubesse que vai nascer mais um herdeiro dele. Rafael se declara para a Juliana, abraça forte e arrodeia. Juliana diz, para, para que estou enjoada. Rafael toca na barriga da Juliana e a Juliana diz, meu avô já disse, né? E o Rafael diz, não. Só disse que você estava enjoada, o resto eu deduzi. Não fique chateada com seu avô e nem com seu marido. E nisso o Augusto se aproxima e abraça a Juliana e o Rafael. Todos estão felizes. E na fazenda do barão, dias depois, Rafael, sim, a moça, Rodolfo Cândido, estão conversando. E assim a moça diz que o barão, mesmo louco, pediu que os imigrantes fossem até lá. E que já estava pensando nisso mesmo antes de dar alforria aos escravos, mesmo, anda da Lei Áurea. E a Cândida pergunta, onde vão alojar os italianos? E assim a moça diz na casa que era do Bruno, dos capangas, e as mulheres e as crianças ficam aqui com nós até construírem a casa deles, receberão dinheiro justo pelo seu trabalho. E assim a moça está lá, no lugar do barão. E o Rodolfo diz, essa cadeira é sua por direito, mas o seu irmão sempre estará aqui do seu lado para te ajudar, não é, Rafael? Rafael diz que sim. E a Cândida diz, mas e você, Rodolfo, não vai ajudar assim a moça? E assim a moça diz, mãe, o Rodolfo não tem talento para cuidar do cafezal, e sim talento para a política. Ele vai para a capital da província seguir a carreira dele, Rodolfo diz, quando eu sentir saudades, eu venho para ver assim a moça e o meu filho. Enquanto no armazém do Manuel, os escravagistas estão negociando como eles fazem para comprar os italianos, e avisam que não são comprados, e sim conquistados, são funcionários, que terão todos os direitos, e que receberão pelos seus trabalhos. E o Rodolfo vai falar com fontes, com a Inês, vai se despedir deles antes de ir para a capital da província. Enquanto o Ricardo vai até a fazenda do Barão, e vai falar com a Cândida. E o Ricardo diz, eu vim ver o meu sobrinho, e a Cândida diz, Ricardo, você me deixa constrangida na frente da minha filha e do seu irmão. E o Ricardo está certo, eu venho ver a baronesa mesmo, eu venho sempre para ver, a baronesa todos os dias, só para ver a senhora, porque eu a amo. E a Cândida diz, Ricardo, e o Ricardo diz, eu amo, eu amo a baronesa, a minha baronesa. E a Cândida pede um tempo para o Ricardo, para se acostumar com a ideia deles estarem juntos, e dá um beijo no rosto do Ricardo, o Ricardo fica todo feliz, e esses imigrantes italianos chegam na fazenda. E na casa do Manuel, Ana e Nina estão felizes, grávidas. E na fazenda do Barão, Sim, a moça está lá explicando aos italianos como será o trabalho deles, quanto eles vão receber pelo trabalho. E esse foi o último capítulo da novela, Sim, a moça, gostou? Escreva nos comentários. Muito obrigada e fiquem com Deus! Obrigada e fiquem com Deus! Obrigado.